A TV Justiça, ela é um órgão de comunicação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é desconhecido da população. Todos sabem o que é um juiz, mas poucos conhecem o verdadeiro trabalho do juiz. As responsabilidades que ele tem, os assuntos de que ele se ocupa. E então a TV Justiça vem cumprindo esse papel de ilustrar a sociedade mostrando como atua um dos poderes do Estado. A justiça é dar a cada um o que é seu. A TV Justiça é um instrumento de nós nos expormos, nos mostrarmos e possibilitar à sociedade exercer o seu direito de cobrança. Eu entendo que justiça só significa para uma única coisa, estabelecer e garantir a paz. E estabelecendo aquilo que é imprensitível em uma vida social, que é a segurança, no nosso aspecto, a segurança jurídica. Eu queria que a TV Justiça é um meio de comunicação, de se levar ao povo brasileiro, efetivamente, o que é justiça. Justiça é dar a cada um o que é seu. É respeitar os direitos do próximo. Saber que os seus direitos vão até onde se iniciam os direitos daquele que está próximo de você. Saber que os seus direitos vão até onde se iniciam os direitos daquele que está próximo de você.